oi gente tudo bem bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje começando o vídeo aqui ó direto de dentro do busão aqui de londres então nós estamos indo para fazer a parte 2 do vídeo então das flores das primidades mostrando que como é a primavera aqui em londres né então a gente vai mostrar uma outra um outro tipo de planta que é muito típico aqui e que floresce então nessa época e que deixa assim a cidade oi oi está balançando hoje e deixa então a cidade muito mais bonita né então vamos lá dar uma olhadinha como tá essa decoração com essas plantas que se chamam histeria né que muitas casas aqui coloco então pra decorar e nessa época floresce deixando ainda mais linda cidade E aí Tchau. Mais uma histeria aqui. Olha que linda. E esse é o diferencial delas, gente. Porque ela, então, vai subindo, né, pela parede. As pessoas colocam assim. E aí dá todo um charme pra casa. Olhem que linda. Deixa eu vir pra cá pra vocês enxergarem. É muito linda. Olhem essas tulipas que a gente enxergou aqui no quintal dessa casa, gente. Que coisa mais linda. Parece mentira. Gente, olha essa casa aqui que ela tem uma cabine telefônica dela privada, gente. Nunca tinha visto isso. Achei muito legal. Faz parte do jardim da casa mesmo, né. E a gente, então, tá indo atrás de uma casa bem icônica, linda. Que tem uma histeria na frente dela. A gente tá aqui na área de... Aqui é Notting Hill, né? É, na área de Notting Hill. Então, estamos procurando. Como vocês podem ver, tem umas casas muito grandes e lindíssimas. Vamos ver, então, onde será agora o nosso próximo... O nosso próximo a casa. Pra ver a decoração, então, com a histeria. E aqui chegamos, então, na casa onde tem uma histeria gigantesca, gente. Olha, ela vai até a parte de cima da casa. Só que dessa vez deu feio, porque ainda não floresceram as florzinhas. Olha, tem só uma bem pequenininha lá em cima e um caixinho ali embaixo. Deixa eu ir ali mais perto pra mostrar pra vocês. Mas olha o tronco, que lindo. É uma coisa surreal que ela vai subindo as paredes. É uma coisa que eu nunca tinha visto. É uma planta que as pessoas cultivam bastante. Então, aqui tem um pouquinho dela já florida. E ficou faltando a parte de cima, que infelizmente ainda não nasceu nada. Então, vamos pra próxima. Agora foi certeiro. Gente, essa aqui já tá toda florida. Olha que linda. Eles estão aqui fazendo uma obra na frente da casa. Mas já tá toda florida. Mas essa aqui é a histeria, então. Florida. Normalmente ela não aparece junto com essas folhas, né? Mas essa aqui, então, já até nasceu as folhinhas também. Olha, mais uma que nós encontramos aqui pelo caminho. Também bem cheinha já. De florzinhas roxinhas. Isso é uma graça. E uma coisa muito interessante é que aqui nesses bairros tem algumas casas, alguns apartamentos que tem prédios, não. Tem parques privados, né, gente? A gente já passou por dois ou três. Eu vou mostrar aqui pra vocês se eu consigo gravar um pouquinho, porque ele é bem fechado aqui com plantas e tal, né? Mas é uma coisa bem interessante que a gente não tinha se dado conta que aqui nesse bairro, então, tem. Esse aqui, então, é um parque, ó, que é privado. É um jardim privado. Não dá pra ver muito. Tem só uma pessoa sentada num banquinho lá. Mas, então, tem até uma cancha de tênis lá dentro, né? Então, é muito legal, né? Isso que tem aqui nessa área de Kensington, de Notting Hill. Uma raridade aqui de Londres. Olha que lindo, gente, esse carrinho antigo. Daqueles de época estacionado aqui no bairro, então, de Kensington. Muito legal. Então, vamos lá pra próxima casa, que é aqui pertinho. Bonita, né? Aham, meio bonitinha. E olha, gente, que pecado. Essa aqui, eles estão em reforma, então não dá pra ver. Mas ela também é toda decorada com as histerias, olha. Que pecado, não dá pra ver. E essa aqui também, ela é meio clarinha. Ela não é tão roxinha. Mas é bonitinha igual também. Mais uma casa linda, então, aqui, com a porta cor-de-rosa e as histerias. Olhem que lindo. Chegamos aqui numa casa que é toda cheia de histeria, gente. Ela é bem famosa. O pessoal aqui, tudo tirando foto. Os influencers de Londres. Todo mundo tirando foto, fazendo filmagem. Porque essa casa aqui, realmente, é muito linda, olha. Olha só, tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa casa aqui, então, tá concorrida, gente. Olha a quantidade de influencers aqui, tirando foto, porque essa aqui é uma das mais bonitas aqui de Londres. E ela já tá toda florida. O pessoal ali disputando espaço pra poder tirar uma foto. O pessoal trocando de roupa, tá muito engraçado. Gente, tem umas influências aqui, ó, bem lá da ponta, trouxeram até uma mesa com uma cadeira cor-de-rosa pra botar aqui na frente da casa. Olhem isso. Muito engraçado. E é muito legal, né? Tem tanta gente aí trabalhando com isso, ganhando dinheiro. Muito bacana. As casas aqui são muito lindas. Todas branquinhas. Tem muitas folhagens decorando. O pessoal agora, nessa época, começa a comprar esses sacos aí. São sacos de terra, né? Pra jardim. Então, o pessoal começa, então, a decorar as casas, botar plantas nas entradas, botar as florzinhas, porque agora elas duram, né, gente? Não morre, porque como já não tá mais tão frio. E hoje tá bem gostoso, então, pra dar um passeio, né? Que a gente tá fazendo aí a rota das histerias aqui em Londres. Então, estamos atrás da próxima casa, que é por aqui. Tamo aqui chegando, então, já na última casa, gente. E que rua linda, sério. Todas as casas aqui são maravilhosas. Deixa eu mostrar pra vocês. Finalmente, então, a gente tá chegando na última casa, depois de uma bela caminhada, né? Porque demos uma volta bem grande aqui na área entre Notting Hill, Keynes, então... E tava sempre tudo muito lotado, né? Como vocês viram, essas casas onde tem as histerias são bem famosas aqui. Então, as influencers vão tudo lá pra tirar foto, né? O pessoal aí que trabalha com as redes sociais vem, então, pra tirar essas fotos, porque é muito lindo, né? E é uma coisa, assim, que acaba muito rápido. Como as Cherry Blonsons, elas também duram pouquíssimo tempo. E é nessa época agora, início de maio, que elas começam a florescer por aqui, né? Logo após, então, as Cherry Blonsons. Então, eu vou mostrar agora pra vocês aqui a última casa, que é linda demais. E nós já estávamos indo embora. E achamos mais uma casa aqui no meio do caminho, que não estava na nossa listinha, gente. Mas olha que gracinha também. Muito bonitinha. Muito legal. Nossa, fica tão bonito, tão fofinha. Deixa eu mostrar a entrada da casa ali pra vocês. Que bonitinha, olha. E o cheiro, vocês não têm noção do cheiro, como é cheirosa essa plantinha. Parece, acho que, cheiro de jasmin. Olhem que bonitinha essas casinhas aqui. Nós estamos indo, então, já em direção a voltar pra casa. Ó, aqui tem mais uma histeria, ó. Só que essa aqui é bem novinha. Tem só um pouquinho ali, ó, de florzinha. Também, mas olha que gracinha. Pegando as duas janelas também. Nós achamos que já tinha acabado. Aqui tem mais uma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, é muitas. Tem muitas casas aqui nessa área. Tem mais outra ali na frente. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu passar por aqui. Aqui, gente. Também essa. Que gracinha. Mas também, ainda não floriu toda ela, né? Tá florindo. Tem algumas que tudo depende da temperatura, né? Como a temperatura varia bastante aqui em Londres, né? Até mudando de bairro pra bairro. Então, elas precisam, né? De ter mais calor pra poder desabrochar. Então, por isso que tem alguns locais que já desabrocharam. E outros, não. Tem outra ali do outro lado da rua. Olha que linda essa casa, gente. Também. Toda... Toda joia. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado de passear mais um pouquinho com a gente, conheci um pouquinho dessas plantas lindas que florescem nessa época agora em maio aqui em Londres e embelezam mais ainda essa cidade. Então lembre-se de deixar aí um gostei, se inscreva no canal também se você não é inscrito E ative o sininho de notificação Pra você não perder o próximo vídeo Até a próxima então Tchau